Ai, foi demais a corrida de hoje, não foi, né, Daryl? É, sim, foi incrível! A quinta vitória da Cruz Amíades. Pena que nós não podemos dizer que foi quinta vitória seguidas, né? Porque uma dessas vitórias aí, uma no meio das cinco, foi a vitória do Daniel. Mas ele mereceu também, né? Os carros dessa nova direção estão arrebentando. Eu estou adorando essa nova série de Copa Pistão. Ô, gente! Eu preciso falar com vocês gentilmente. Oi, Tchek. O que você quer? Eu estava pensando numa coisa e, sabe, eu fui reparando que os corredores veteranos, os que foram substituídos pelos da nova geração, estão um pouco chateados de não poderem mais correr. Eles estão muito tristes e, sabe, a vida deles não vem andando correndo muito bem. Então, eu venho pensando. Se a cada duas semanas nós temos uma nova corrida da nova geração, poderíamos ser assim. Em duas semanas, a cada duas semanas, na sexta-feira à noite, nós temos a corrida da nova geração com a Cruz Família, o Storm, o Daniel, o Tim e esses todos os pessoal aí. Mas podia, sei lá, a gente dar uma corrida para a segunda e fazer um novo campeonato com os veteranos, tipo eu, o McQueen, o Rei, o Bob, o Carl, o Brick. Podíamos levantar um evento assim para ver se as pessoas gostavam. Aí elas podem assistir tanto os da nova geração como os veteranos. Hum, interessante essa ideia. É. Tem razão. As pessoas iam gostar muito. E eu também. Eu sempre gostei de ver o McQueen. Eu era um fã dele quando não era narrador. Eu assisti ele pela televisão. É, eu também. Só que, na verdade, eu assistia narrando mesmo. E aí, o que vocês acharam da ideia? Bom, Tic, nós vamos promover um evento aqui a duas horas para ver se isso aí pode dar certo. Haha, beleza. Tato fechado. Ai, Carl. É uma pena dos corridas terem acabado para nós. Eu adoraria que, sei lá, pudéssemos continuar a correr em um tal da nossa mão. É sim uma grande tristeza, McQueen. Mas nós podemos marcar uns minis torneios para fazer ela em Radiator Springs na pista de terra. É uma boa ideia. Eu até curto, mas não é a mesma coisa. É uma pena que tenha sido a última vez para mim. E aí, gente, vocês não sabem o que está acontecendo? Estão promovendo um evento lá no centro do autódromo. Vocês têm que ver. É uma coisa incrível. Eu aposto que vocês vão gostar. O que está acontecendo aqui, hein, Bob? Ah, o que está acontecendo aqui? Bom, deixa eu explicar para vocês. É que o Tic, ele foi conversar hoje com os narradores, o Daryl e o Bob. E eles resolveram falar com os oficiais da Copa Pistão. Para criarem um novo campeonato de Piston Cup Racing Series. Só que de veteranos. Aí, tipo, se a cada duas semanas temos uma corrida dos corredores da nova geração, ao invés de ter só a corrida deles, eles vão organizar um campeonato só para nós, os veteranos. Ou seja, hein, vai ter dois campeonatos de Piston Cup ao mesmo tempo? Sim, 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 sim. E isso foi a ideia do Tic, né? Ah, claro, como você sabia? Só penso em uma pessoa que pode ter feito isso. Então, aqui, pessoal, quem que tem, quem que apoia de ter os dois campeonatos de Copa Pistão? E aí, pessoal, e aí? E aí, o Bob McQueen? E aí, já? O que você ouviu falar? O que você ouviu falar do novo evento que vão promover aí, da nova Copa Pistão? Ah, eu ouvi falar assim, acho que, poxa, isso aqui vai ser divertido e legal. Quem são os inscritos no momento, McQueen? Você se inscreveu? Sim, mate, eu inscreviu no momento, os inscritos são eu, Bob Swift, Cal Weathers, Strip Weathers, sim, o rei realmente vai voltar para essa corrida de veteranos, o próprio e o único Tic Hicks, né? Não tem, ainda bem que não existe outro. Também temos o Ponte Weiple, o Stodd Marcos, o Murray Clutchburn, o Brick Yardley, o James, e entre outros muitos corredores que vão se inscrever. Realmente, essa corrida vai estar bem lotada. Mas, peraí, o Cowell e o Rei, ambos são um da equipe de Noco, como que vão poder correr? Eles vão revezar, sei lá, eu não estou entendendo direito ainda, mas só sei que a próxima corrida vai ser semana que vem. Eu perdi um pouco o costume de correr muito, então eu acho que eu vou treinar lá na pista da Rusty's. Acho que vai ser uma boa coisa para o Renata do McQueen, assim ele não vai ficar tão tristinho como ele está. Oi, Tic, o que você quer? Relâmpago McQueen, acho que você ficou sabendo que eu convidia os oficiais da Copa Pistão para fazer um novo campeonato de veteranos. E nós dois vamos estar nesse campeonato. Ah, Tic, vai começar a me irritar de novo como eu fazia antigamente? Hum, também. Mas sabe, McQueen, a corrida vai ser daqui a uma semana mais. Eu te desafio neste instante momento para uma corrida agora. Uma corrida de titãs? Olha, eu não estou muito afim não. Ah, franguinha, aposta que você não sabe mais correr, né? O quê? Você me chamou do quê? Eu falei, franguinha, vai querer correr ou não? Agora você me provocou, Tic. E aí, Relâmpago McQueen, pronto para perder? Vamos ver quem vai perder na final, Tic. Vamos lá, três, dois, um, hein? Ô, senhor narradores, fala aí, mate. O Relâmpago McQueen e o Tic, que estão passando uma corrida lá no autódromo da Rustice. Hum, interessante. E o que você acha que podemos fazer com isso? Ah, sei lá. Aproveitando que eles estão correndo, nós podíamos fazer corridas de um contra um para ver quem vai ficar na fileira, né, do início da corrida. Hum, boa ideia, mate. Vamos ver o que dá para fazer. Continua no próximo episódio de Carros Old Generations. E aí, vamos ver o que dá para fazer.